Obrigado. Pach你可以 station no choir. attends the navigate are in the spirit of a spiritual path. This is how your freedom has taught. You cannot find us human beings and Ein pres Grandma forual and Youth. You cannot get there, but you cannot get there and treat any other people as you do so you dare. Eu não sei se você quer dizer, não sei se você quer dizer, não sei se você quer dizer. Você não está no programa no programa. Ele disse que ele disse que ele não tinha nada. Você fez muito descoberto. Então ele disse que ele não ia falar. Você não ia falar. Obrigado por assistir. 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 Rade Krishna. 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 Amém? Não é. Amém? Não. Amém? Diga. Não. Diga. 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 Bom dia. Então, vamos lá. 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 Obrigado.